Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mente, o filme estreou em 2004, é o filme Van Helsing, o caçador de moços, o filme tem ação, fantasia e aventura, o filme Van Hels, o caçador de moços, o filme é estelado pelo Woody Jackman como caçador de moços, Van Helsing, que é Van Hels, caçador de moços, o filme estreou em 2004, o filme custou 160 milhões para ser feito, esse filme arrecadou nas bilheterias no cinema, 300 milhões, o filme Van Hels, um filme muito legal, estelado pelo Woody Jackman, esse filme teve crítica de 24% no site Hortamatois, no site de crítica, 24% de crítica, esse filme teve um videogame de Van Hels para Playstation 2, Xbox, Game Boy Advance, o jogo segue um enredo semelhante ao filme, esse filme teve um jogo para Playstation 2, Xbox e Game Boy Advance, teve um jogo do filme Van Helsing. Van Helsing, o caçador de moços é um filme, o filme foi gravado principalmente em Praga com recursos de computação gráfica, o filme apresenta uma nova versão da história do Conde Drácula, da história do Conde Drácula, de Blaise Tocque e outros mortos do Frank Stein, de Mary Shelley e do Dr. Sertil, do Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e ao Corcunda de Norte Drácula e ao mito universal do Lomisomem. Diferindo da obra de Stokken, esse Van Helsing tem como prenome Gabriel em vez de Abram. O caçador Van Helsing viaja para uma região misteriosa na Europa para tentar derrotar o Conde Drácula e o Lobisomem e o moço Frank Stein. Van Helsing, o caçador de moços é um filme de terror e ação que estreou em 2004, o filme tem aventura, fantasia, você curtiu essa notícia? Esse filme é instalado pelo Woody Jackman, é isso, até a próxima e tchau! Filme instalado pelo Woody Jackman como caçador de moços Van Helsing e Kate Bizzela como Anna Valeros. Até a próxima e tchau! Curte e até a próxima!